Nós voltamos ao vivo com o Albert Silva, porque o Albert tem mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora sobre apreensão, porque a Polícia Rodoviária Federal tem feito muitas apreensões da BR-262, não só de drogas, mas também de cigarros, Albert Silva. É verdade, Ana. A Polícia Rodoviária Federal, né, apreendeu ontem aí 215 mil maços de cigarros contrabandeados. Isso aconteceu em Água Clara, os policiais rodoviários federais fiscalizavam, Ana, a BR-262, quando abordaram aí um caminhão Volvo, né. Durante essa abordagem, a equipe desconfiou aí do nervosismo do condutor, né, e aí também do passageiro, após fiscalizarem o compartimento de carga, a equipe encontrou grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor confessou ter sido contratado pra levar esse contrabando até a capital paulista, até em São Paulo. O passageiro disse que apenas acompanhava o motorista nessa viagem, e aí eles foram presos, viu, os presos, né, foram presos. A carreta de cigarros foi encaminhada aqui à Polícia Federal aqui de Transagosto. Portanto, Ana, 215 mil maços de cigarros contrabandeados, né, foram presos ontem aqui em Água Clara.